O Kung Doce Machado de Doce Boxfight Oxe, Boxfight? Que isso? Aparece o mapa antes, agora que eu vi Dá pra prever Mano, o meu instar é mó cocô Ele errou do nada Eu também senti na muita gente Tem um cara Matei ele Opa Ah, mentira O 203 do Alessandro Tem um cara, tem um cara Tem um cara aí Atrás de tudo Atrás de tudo Atrás de tudo Tem um cone aí Tá vendo atrás de tudo Mais pra trás, pra esquerda Esquerda aí Tem um cara aí Fica parado Pera aí Tá vendo? Banana Eu zerei de ir Eu zerei de ir A gente tem 30 Tô pensando que ele vai pegar o último pixel da vida dele ali Se o Kevin chegar perto, o Kevin morre É, certo, eu não sei Eu cheguei pra ele até morrer Eu morri, velho Comi 200 Caralho 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 Opa, errei Ah, Mazaga Como o Mugo Mazaga me viu, velho Foi tudo que me atirou naquela primeira ali em cima, velho? Foi Ah, então era por isso, caçom Ficou bacana esse mapa, né, cara? Subida, descida O PP, tudo Ah, tá de queda aqui, sotaque Ah Morra uma geração do raio Ah, merda, errei Eu tenho cara de queda Acompanhei errado, cara Nem Porra Mas coi Opror Mato Sacou o Miranha Não, Miranha Miranha Melhor super heroico que existe Miranha 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 Abaixar uns 4 pontos Abaixar uns 4 pontos de sensibilidade Pra ver, mano Que tá f**** Pendo no tiro aqui, atoa Tem 2 Miranha Eu achei o Zemaranha, eu tô bugado, sei lá. Eu vi ele tipo caindo lá na frente. Ó, é dois. Nossa, é um teido também. Dois, cara. A skin desse daí se confunde de longe, né, com a do Mirania, né? Por causa das coisas. Porra! O cara ainda tirou barato ainda. Seu toque-se. Nossa, o cara precisa se arregasse ele de tiro. Ele não vai te dar aqui. Não vai passar. Ai, caralho! Caralho, fodeu. Fodeu. Você tá com medo. Não pode nem... Só pra safe aí já era. Se bater um vento errado, você morre. Nem adianta, você não pode nem tomar isso aí. Caralho, nunca mais vou acertar. Qual dano de queda? Qual dano de queda? Qualquer dano de queda já era. Caralho! O cara não morre. Ah, tá. Agora eu morri. Agora eu morri também. Nunca mais vou ser toque-se. Caralho, velho. O cara é ex-fuzido, velho. Eu acho que ele tava, tipo, com AK. Cadê desse ME? Cadê? Perdemos. Tem um V-Shopper. Caralho, tô achando que só tem esse grupo aqui no bots, hein? Será? 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 Só tem nada com esse mapa aqui ainda. Romero, é o moço que eu matei. Bora te curar, Alessandra. Vamos te curar. Ah, Alessandra. Porra, Alessandra. Fui perdoado, cara. Fui perdoado, cara. Fui perdoado, Alessandra. Olha, eu não vou matar o Alessandra. Aí o Alessandra vai pro... Mazaga vai vingar agora. É, baixar sempre. Baixar sempre é o bom. Olha, acento. Vai, Mazaga, vai pra cima. Vai pra cima, Pico. Olha lá o erro, viu? Com o peixinho, com o peixinho. Cara, eu dei dois duzentos seguidos. Pô, eu dei dois estilos no Alessandra, não sei nenhum. Eu dei dois duzentos seguidos e não pegou um no Alessandra, você acredita? Eu vou dar uma arma. Ah, mentira. Olha só a mira desse cara. Pode, velho. Não pode ficar perto, velho. Não pode ficar perto, velho. Não dá. Ficar perto da Alessandra é pedir pra morrer, velho. Imagina quantos caras ele tá pegando ali quente, que vem entrar na box dele de pau duro. Vamo ver que tem aqui paradão, os caras. Vamo ver que tem aqui paradão, os caras. Favela do rio. Olha esse Alessandra aí. Que novo. Que novo. Ah, não, Mazagão. Qual é? Mano, não canatiou não, velho. Pra mim era aquela esquina do passe lá. De culpa. Caralho. Eu peguei o banana ali de jeito, encurralei ele que ele não soube nem o que fazer. Ego, velho. Olá, Peter. As vezes é que eles colocam tu do lado de três, velho. Apresentou o L2 pro maluco. Tem dois Homem-Aranha mesmo, um vermelho e um... Vocês tão olhando esse carro que tá liso mesmo dos coisos aí, ou é impressionante? O que que tá liso? Tipo um quadradão aí, ó. Esse carro. Que carro? Não, tá quadradão, tá quadradão, tá quadradão. Ó o Pipa! Ah, pudeu. Ele deve ser feito com um pedaço de cenário, pô. Não com... Não é um carro mesmo, entendeu? Aham. Ó, Mazagão, já tá na safe esperando a galera sair. É, velho, porque, pô, velho, tem que ficar lá embaixo, velho. Tem que ser um método aqui. Ó, ó, morreu. Olha lá, não valeu? Ih, é bem aqui, ó. É bem aqui do Alessandro, finalmente o momento dele. Maluco, Mazaga me deu um spray no ar, que puta que pariu. Eu pulei da boxe, mas... Mano, pra mim era aquele lado do passe daquela mulher lá. É porque, tipo, tava no alto, e a safe tá muito... Tá muito corta. Os outros foram todos embora, outros presta atenção. É mesmo que embora. Tem dois só. Depois também que a gente maltratou os caras. Olha as primeiras posições aí pra você ver. Não vim do best do de Yuri, nunca fui um revoltado. Ah, mano. Porra, velho. Essa escorpeta é muito ruim, cara. Pior que agora só tem nós e os caras mesmo. Ah, não. Ah, olha só. Ah, o Caio foi... O Caio foi... O Caio foi me matar e eu acho que ele morreu de queda. Era tu, Caio, velho. Não, o Alessandro me deu um spray. Gá, gá, gá... Tá mais útil no cara. Dei numa pesada nele. Nossa, sem de vida. Sem de vida, sem de vida. Cadê ele? Nossa, só tirá-lo. Ele deu uma acreditada, velho. Agora ele tá reparando, tá, velho? Ah, tá fua de novo. Já fua fua de novo. Caralho. O cara foi morto. Mas você perdeu a kill. Olha o Alessandro. Ah, tá. Mano, o Alessandro já nasceu lá embaixo já, velho. O cara tá aqui embaixo. Tá fua, tô com pimenta, tô rapidão. Cara, essa dose é muito ruim, mano. Não, ela é boa, mas é ruim controlar o dano dela assim, aberto. O Alessandro sofreu. O Alessandro sofreu. Ô, Alessandro. Senhoras. O Alessandro não pode ficar perto e o Mazaga não pode ficar longe. A gente fica... Médio. E quando chega perto dele, eu dou um tiro e corro pra trás. Nunca chega perto dele. Não dá, não pode, né? Chegar perto dele é morrer, velho. Fechou o dano antigo e correu pra trás, velho. Achei que não ia ser Box não, velho. Ah, Box tem que segurar perto dele. Agora morri, morreu. Matar eu não sei se eles não se mate. Ah, Fred, porra! Levaram o Damascena, né? Tinha, ó. O Kevin em cima, um embaixo e uma zaga lá na frente atirando. Kevin, para. É difícil. Fiquei despático, eles estão bem suados. Todos descarregaram as armas, velho. Ai! Espera aqui, Kevin. Espera aqui, Kevin. Ah! Não! O que é isso? O Kevin pegou no Kevin. Estou dando nele. e a gente que não dá para proibir. Tira a boca pra fazer. O que é isso? Ele correu aí. O que é isso? Aelah! 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 Adeus, Mazagão. Ah não, eu não vi, tava num pix ali. Maldoso, viado. Caralho. Maldade. Caralho. Só vi o caninho da 12 pra fora. Dentro da edição, bagulho.